Oi, tudo bem com você? Chegou o grande dia do mês-versário do José. Graças a Deus estamos mais aí, mais um mês, comemorando o mês-versário do meu filho lindo. Oito meses, gente! É isso mesmo. Eu vou compartilhar hoje com vocês a decoração passo a passo, como que eu vou montar, porquê da temática, tudo isso. E lembrando aqui pra vocês que eu tenho uma playlist com todos os mês-versários do José. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Por que que é legal, gente? Eu compartilhei com vocês momentos importantes aqui da nossa vida e dicas super legais pra você fazer o seu mês-versário em casa. Tanto alugando kits também, ou também comprando coisas, ou fazendo com coisas que você tem em casa, usando um cantinho pra você fazer essa decoração. E, gente, tem várias dicas muito legais, então vale muito a pena você conferir todos os vídeos, tá? E tem também um vídeo que eu expliquei como fazer o mês-versário, como planejar tudo isso. Então, dá uma olhadinha aqui na playlist e aqui no box de informações, tá bom? Então, esse mês eu estou fazendo uma temática muito fofinha de contos aí, né? De era uma vez, que é a temática dos três porquinhos. Isso mesmo. Por que, gente? Eu estou seguindo uma linha aqui pra fazer o mês-versário do José, que é com animais. E aí, os porquinhos são animais, né? Então, vai entrar na onda também aqui do mês-versário do José, que são super fofinhos. Eu trouxe lá do Empório Arte e Festas. Pra quem é aqui de Joinville, vou deixar aqui no box de informações, né? Pra você ir direto lá pra fanpage ou pelo Instagram também, né? Se você é daqui de Joinville, eu sou decoradora de festa e faço decorações aonde você me chamar. Eu estou indo lá montar. Ou também você pode pegar os kits Pegmont pra você também fazer o seu mês-versário por aí, tá bom? Então, vamos lá ver comigo? Bom, gente, eu tenho algumas coisas aqui que eu vou utilizar, tá? Aqui tá os personagens. Tem essa toalha aqui também, que eu acho que eu já vou colocar ela por aqui. E trouxe esse prato aqui, tá? De bolo. Que eu acho que a gente vai ter um bolinho por ali. Como eu... Eu ia colocar alguma coisa na parede, mas eu estou pensando em utilizar o quadrinho, a lousa, pra escrever aqui, né? O mês-versário, que eu sempre falo pra vocês. Quando você vai fazer o mês-versário, tem que escrever em algum lugar ali o nomezinho do bebê, a idadezinha do bebê, né? Nem que o nome não esteja, mas pelo menos o mês que você tá comemorando pra ficar registrado ali. Então, agora eu vou fazer toda essa montagem aqui. Deixa eu pensar. Eu vou primeiro, acho que, colocar desse lado aqui essa toalha, tá? Então, eu vou colocar a primeira toalha. Pronto, gente, olha só. Já coloquei aqui a toalha na mesa, tá? Eu achei até que ia ficar só no canto de lá a toalha, mas ela deu a mesa toda. E eu gostei. Vou deixar na mesa toda mesmo. E vou utilizar esse quadrinho. Eu acho que eu vou centralizar ele aqui. E já vou escrever também como que eu vou querer. Pois é, eu ia usar o sol, mas eu acho que eu nem vou mais usar. Eu acho que eu nem vou mais usar o sol e a nuvenzinha. Tô pensando ainda. Vou ver aqui certinho. Olha só, gente, que gracinha que ficou. Eu fiz, era uma vez, oito meses do José. Então, ficou uma graça. Eu amo sempre trabalhar com quadrinhos de giz. Gente, eu acho uma graça. E dá pra fazer muita decoração aqui com quadrinhos. E agora eu vou começar a compor, né? Colocar também o bolinho. Eu tava até pensando, dessa vez, colocar o bolinho um pouquinho mais centralizado na mesa. Porque depois vai ter aqui a montagem da mesa mesmo, sabe? Mas eu não sei. Eu acho que eu até vou colocar pro ladinho de cá. Como ninguém vai sentar nessa parte aqui, então o bolinho fica mais pra cá, assim. Agora eu vou colocar os personagens. Deixa eu mostrar pra vocês como eu fiz as casinhas, né? De cada um deles. Olha só que legal. A casinha, uma é de madeira, a outra é de palha e a outra é de tijolo, né? Então, eu fiz desse jeito aqui. Elas são em feltro. Dá pra fazer também em EVA. E dentro dela, ela é aberta. Assim, ó. Tá vendo? Por que que ela é aberta? Ó. Pra colocar dentro dela um copo. Eu coloco assim. Um copo, outro... Um pote maior, tá vendo? E aí eu ajeito aqui. E pronto. A casinha fica em pé. Olha que bacana, gente. Quando a gente não tem um suporte, alguma coisa. E assim fica muito mais prático pra guardar também. Ó. Ela tá assim achatadinha. E assim ela tá do jeitinho dela. E vai fazer parte ali da composição. Agora deixa eu mostrar pra vocês os três porquinhos, gente. Que são uma gracinha. Olha só que fofurinha. São muito lindos os três porquinhos. Ó. Lindinhos. E aí na parte de trás, eu coloco ele em pé. Com alguma coisa assim, ó. Por trás aqui, ó. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o suportezinho. Eu coloco dentro da roupinha. Assim, ó. E aí ele vai ficar em pé. Deixa eu arrumar aqui certinho. Um pouquinho pra frente. Pronto, ó. Ele fica em pézinho. Pronto, gente. Arrumei a composição ali. Tô até tirando essa mãozinha aqui do nosso amiguinho aqui da frente. Ali da letra D. Troquei as casinhas ali de lugar. Pra... Ai, agora de novo ali, ó. Tem que sempre cuidar, né? Porque como eu escrevi antes, não tô afim de escrever de novo. Aí tem que cuidar pra não ficar na frente. E é mais ou menos isso. Eu não sei nem da altura do bolo, nada disso. Então, por isso, por enquanto, está dessa forma aqui. Né? As casinhas espalhadinhas. Tá? Tô até pensando se eu não boto uma casinha pra cá. Vou ver certinho. Eu vou pegar, já aproveitando que eu tenho sol aqui, eu vou tirar esses meus quadrinhos aqui e vou colocar nesses pregos que eu tenho aqui na sala de jantar, ó. Tá vendo? Então vai compor aqui a decoração. Prontinho, gente. Olha só. Coloquei nos preguinhos ali. E é isso, né? A ideia é sempre, quando você tá organizando, principalmente a questão do mês-versário, é você olhar as suas possibilidades. Uma mesa que você tem, um balcão de cozinha, um aparador, o que você tiver pra você montar. Porque aqui você tem uma visão de montagem, mas ainda falta toda a composição da mesa, com as comidinhas, tudo isso, que vai compor tudo. Uma coisa compõe a outra, né? Nada é sozinho. E aí ficou bem lindo ali. E é essa a nossa decoração do mês-versário desse mês, comemorando aí os oito meses do José. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Já deixa like nesse vídeo. Obrigada por ter me acompanhado até aqui nesse conteúdo. Deixa like pro YouTube entender que você gosta do conteúdo aqui do canal e assim ele sempre vai te recomendar os vídeos. É isso mesmo. Aciona o sininho também, né? Se caso você não esteja recebendo as notificações, é só você ir lá no sininho, desativa o sininho e aciona novamente pra começar a receber as notificações aqui do canal, tá bom? E é isso. Mês que vem a gente vai ter uma outra temática muito bacana, muito linda. E fique aí, né? Porque amanhã vai ter também o vlog do dia, do momento, né? Mostrando, compartilhando com vocês o que é a comidinha que a gente vai comer no nosso café da manhã, como que vai arrumar o restante da mesa também, que é bem importante a composição desse vídeo, tá? Eu aguardo você amanhã. E se você tiver vendo esse vídeo mais pra frente, vai estar tudo linkado aqui nos cards, tá bom? Então, muito obrigada. Fica com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!